Um jovem foi encontrado com um corte na barriga em uma praia de Guarapari, no Espírito Santo. Ele deve ter alta nos próximos dias. Nesta terça-feira, a família disse que o rapaz e a namorada foram atacados por criminosos. O estudante de 20 anos está internado neste hospital na Grande Vitória. Ele passou por cirurgia e já saiu da UTI. Na madrugada do dia 16 de janeiro, o rapaz foi encontrado com um corte profundo na barriga, com lesões no intestino e vísceras expostas na praia do Hermitão, em Guarapari. Segundo testemunhas, foi a namorada dele que pediu socorro. O casal teria acessado o parque municipal do Morro da Pescaria, onde fica a praia, por um caminho alternativo, já que o complexo estava fechado. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem relatou aos policiais que após fazerem uso de entorpecentes, ela não se lembrava mais de nada. A estudante estava com ferimentos nas mãos e foi atendida no hospital. Pessoas envolvidas no atendimento a essa ocorrência contaram que ouviram do próprio rapaz que ele suspeitava que a namorada tivesse feito o corte. Contou ainda que durante o uso de drogas, a jovem revelou que o sonho dela era ser médica cirurgiã. O inquérito sobre esse crime está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Guarapari. Tanto os vigias do parque quanto a jovem de 20 anos já foram ouvidos aqui. Falta agora o rapaz de 20 anos e ele deve prestar depoimento assim que sair do hospital. O advogado do casal alega que o crime foi cometido por assaltantes. Eles não se recordam se foi um, se foi dois, se foi três. Nós acreditamos que seja uma tentativa de latrocínio. Porque tem bens que desapareceram, que o número de machucados, escoriações, hematomas é muito grande nos dois.